Há cerca de um ano atrás, aconteceu a polêmica do Tá Tudo Na Mente. Acredito que muitos de vocês lembram, mas... Antes de começar a quarentena, eu fiz uns stories, quando tava toda aquela loucura, notícias indo pra cá, de pessoas preocupadas, ansiosas, angustiadas. Falei da importância do pensamento positivo. De a gente evitar de assistir noticiários, coisas ruins. Tipo assim, também cuidar da nossa imunidade, cuidar com aquilo que a gente está atraindo. Dois meses depois, parte desses stories, na verdade apenas prints, saíram no Twitter. De forma um pouco distorcida. Como se eu estivesse afirmando que a cura do Covid era apenas pensar positivo. Que tava tudo na mente. Dias depois, esses prints estavam em vários sites de fofocas, de memes, aqui do Instagram. Início eu recebi muitas críticas, muitos comentários negativos, ataques. Pessoas me debochando. Eu lembro que no dia que aconteceu isso, é óbvio que isso me afetou. É óbvio que eu fiquei um pouquinho mal. Afinal, eu tava apenas querendo contribuir pras pessoas. Nunca queria fazer algum mal. O que que isso tá aqui que tá acontecendo? Eu cheguei a me questionar se eu tava no caminho certo do meu trabalho. E confesso que isso me deixou bem chateada na hora, no momento, dias depois. E eu comecei a pensar, naquele momento que veio aqueles sentimentos ruins. O que que eu posso fazer? Foi o que eu pensei. O que que eu posso fazer pra transformar essa situação ruim, situação boa? Ou o que que eu posso tirar de proveito dessa situação? Porque na verdade, eu tava já há alguns meses com uma ideia de projeto na minha mente. Fazer um projeto relacionado a impactar a vida das pessoas positivamente. Mostrando pra elas o poder da mente, o poder do pensamento positivo. O poder de uma mentalidade positiva. Só que ele estava apenas em mente. Eu tava procrastinando, deixando pra depois. Amanhã eu faço, semana que vem. Eu nunca tomava forma esse projeto. E aí foi naquele momento, naquele momento de raiva, naquele momento de questionamentos, de dúvidas, de angústia, que eu pensei. É agora que eu vou fazer esse projeto acontecer. É agora que eu vou colocar em prática. Eu vou usar essa situação pra me dar o gás pra fazer esse projeto. No dia seguinte, eu já parti pra ação. Comecei a chamar as pessoas necessárias. Montagem de identidade visual de cada módulo. Mais as vinhetas animadas em dois dentes. A diferença é um constrível. Tudo muito detalhado dentro do curso. A gente vai pra entrega mínima. O que que é entrega mínima? Eu tenho que ser gravado na vertical. E começar a pensar em todas as objeções que tu teve. Dois problemas. Comecei a tirar todas as minhas ideias da mente. Coloquei no papel, no notebook. Comecei a ler mais. Estudar mais ainda sobre o assunto. Foram dias e dias muito dedicados pra isso. De envolvimento. Eu passei noites em claro pra fazer isso acontecer. Depois de meses de esforço, de dedicação, de empenho. Nasceu o treino e sua mente. E conseguir ser o que você nasceu para ser. O primeiro ciclo é o ciclo da autoimagem. Ativando novas crenças em relação ao dinheiro. Bônus com sete técnicas mentais. Para você acelerar a evolução do seu corpo. O treino e sua mente veio para mostrar que qualquer um é capaz de qualquer coisa. Através do potencial de sua mente. E essa polêmica foi o gás que eu precisava pra criar esse treinamento. Por isso eu tô aqui hoje pra agradecer. Pra agradecer cada um que tava envolvido nessa polêmica. Pra cada um que me criticou. Se não fossem vocês, eu não teria o gás que eu precisava pra criar esse treinamento. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. A pessoa que postou esse print no Twitter. Se não fosse você, eu não teria dado vida a um projeto que impactou e transformou a vida de dezenas de pessoas. Que ajudou essas pessoas a mudarem sua mentalidade. A acreditarem que são capazes de realizar os seus sonhos. Tudo que eu queria há um tempão atrás. Um tempão atrás. Eu já tô atraindo, tipo, isso em uma semana que eu tô colocando as coisas em prática, sabe? Eu comecei a dar o meu melhor todos os dias. Mesmo com preguiça, eu ia lá e cumpria todas as metas. O curso treinou em sua mente e me mostrou que o que eu tô fazendo. E aí E aí E aí E aí Eu號i E aí E aí E aí E eu não teria cada vez mais vontade, garra, força para fazer esse projeto se tornar cada vez maior. Então, de novo, muito, muito, muito obrigada. E eu estou aqui para dizer para você fazer o mesmo. Não importa se você me apoia ou se você não me apoia, se você curte o meu trabalho ou se você sente raiva de mim. Quando alguém te tacar uma pedra no caminho, use para construir um castelo, para construir um império. Use aquele sentimento ruim que você sente na hora, aquela raiva, aquela tristeza ou aquela angústia para fazer algo de positivo na sua vida, para tirar a bunda da cadeira, para fazer um projeto, para fazer algo por si mesmo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto